Quando dois amigos se unem, jogar um GameCop ou fazer cerveja? Fala, cervejeiro gamer e gamer cervejeiro! Eu sou o Ducampeão do Gaming View e hoje eu quero te apresentar uma história de sucesso que, como muitas outras, começa com dois amigos e um sonho em comum. Mas antes, a vida precisava dar um empurrãozinho no Rodrigo e no Pedro. E graças a um barril de cerveja entupido, essa história dá o primeiro passo. Mesmo com o começo difícil, várias dificuldades para iniciar a produção de cerveja. A amizade desses caras só crescia e fortalecia. E na hora certa, nasceu a cervejaria Bineal. E eu tive o prazer de conhecer o Pedro, que me contou um pouco mais sobre a Bineal. A cervejaria leva esse nome graças à nossa glândula Bineal, responsável pela alegria, euforia e prazer. A Bineal cria cervejas com alma e personalidade. Se você chegou até aqui, te convido para dar aquele combo. Curte, comente e compartilhe com aquele seu amigo que gosta de uma cerveja especial. Eu tenho certeza que ele vai curtir essa dica. E a nossa gameplay acompanhada da cervejaria Bineal começa com esses rótulos. Efeito Pigmaleão 1 e 3. Ambas, Mixed Fermentation Saison. Cosmic Osmosis. Uma With Wine Paral Age, com amendoim e maple. Mind Blow. Uma Imperial Sour com manga, coco e lactose. Enigma 13 e 14. Ambas, do estilo Mixed Fermentation Saison. Uma com groselha e a outra com café. Você já sabe, eu vou combinar cada um desses rótulos com games. Sejam aqueles antigões que nunca saem do nosso coração. Ou aqueles lançamentos que acabaram de chegar. Agora me conta, você já conhecia a cervejaria Bineal? Sim ou não? Comenta aqui embaixo. Vem comigo, que nos próximos dias vou falar sobre cada um desses rótulos. Vou deixar um link aqui embaixo, para você conhecer um pouco mais sobre a cervejaria Bineal. Vem comigo! E para você conhecer um pouco mais sobre o Game & Beer, vou deixar dois vídeos super legais aqui no final. Eu tenho certeza que você vai gostar.